São João Paulo II, que marca a história do mundo. São João Paulo II, rogai por nós. Escuta esse testemunho e depois falo com Maria de Luzes. Meu pai é Sônia, desportador e perversão. Naquele momento de dor física e emocional eu pensei, meu sonho acabou. Confesso que no primeiro momento eu não conseguia nem rezar. Mas deitada e com muitas dores eu pedi aos arcanjos de Deus que viessem em meu socorro. Que me curasse e que meu bebê nada sofresse. Pedi Rafael de de Acura, Miguel me ajude nessa luta. Gabriel, deixa eu ser portadora dessa boa nova que será essa criança na nossa família. Padre, eu perdi sangue por duas semanas, mas meu bebê nada sofreu. Eu prometi que se fosse menino, teria mão de arcanjo.